O tempo de mesa pode ser individual, é 11 pontos e pode ter até um total de 7 setes, que são 4 setes vencedores. Quem ganhar 4 setes vence, pode ser 4 a 0, 4 a 1, 4 a 2 ou 4 a 3. Então, por isso, para dar a chance da pessoa poder recuperar aquele sete perdido, a bolinha para cima com a mão, joga-se com a raquete batendo na bolinha, a bolinha tem que bater na sua mesa primeiro, depois pular para a mesa seguinte, para depois a devolução do adversário e joga direto para a mesa adversária. No começo parece um pouco complicado, mas ele é bem simples. Eu vou botar de novo um pouquinho do vídeo, que é para gravar também, porque como não estava gravando, eu queria que entrasse um pouquinho a gravação desse vídeo. Necessariamente, na escola, não necessita de ter uma mesa oficial. Qualquer mesa, pode ser até a nossa mesinha lá do refeitório, a gente consegue fazer a mesinha por enquanto. Porque o objetivo principal é aprender como funciona o jogo, como ele acontece. Está certo, pessoal? Então, é importante que você tenha a importância, saiba a importância de respeitar o seu colega. Então, existe vários tipos de jogadas, de defeitos, né? O cara jogou por trás, está bem bacana. São jogadas bem interessantes aí, jogou por trás. Bem rápido o jogo, é um jogo muito dinâmico. Vamos voltar aqui à nossa atividade. Relembrando que a parte teórica, eu vou passar para vocês no portal e também vai estar lá na escola, para quem não puder tirar essa parte teórica, vai poder se informar melhor. Eu vou botar aqui também, vocês conseguem, estão todo mundo vendo aqui, né? Eu vou botar aqui a parte de regras. Olha só, regras. Eu não consigo pegar as regras que eu tenho separado ali do tênis de mesa. Daí eu vou fazer uma listagem dos tópicos que vocês têm que... Tem a questão da metragem da mesa, o histórico, né? Vamos ver essa daqui, que é bem básica, eu acho que fala sobre o tênis de mesa. O gostoso da educação física é botar em prática tudo o que a gente aprende. Mas, infelizmente, a gente, por enquanto, não pode. Mas, quem tiver uma bolinha em casa, pode tentar enxambrar, botar alguma coisa no meio de uma mesinha. Pode inventar botar o leite, por exemplo, uma caixinha de leite, por cima da mesa, no meio, e com uma raquetezinha de madeira improvisada, uma tampa com um pedacinho de madeira. Tem que improvisar. Tem que improvisar. Vamos ver aqui o que é que fala aqui. Tem a questão do tamanho, peso da bola, que a gente não vai ver isso aqui, não há interesse nessa questão, né? Tem a questão da raquete, que ela é feita de borracha, de madeira, revestida de borracha dos dois lados, ou de um lado, dependendo do atleta. E dentro da competição, não pode jogar com lado de madeira. No nosso caso, a gente brinca até com a raquetezinha só de madeira, que a gente tem, né? A partida se constitui de onze setes, ou melhor, onze pontos, desculpa. Onze pontos, e ele pode ser jogado em qualquer número de ímpares, no caso. Um, três, cinco, sete, até nove. Tem gente que joga mais vezes. No caso disso aqui, é de sete vencedores. Por exemplo, se eu jogar aqui como tá ali, ó, cinco, são melhor de três, sete vencedores. Três, dois perdedores, dá o total de cinco. Então, quem consegue vencer até cinco, até três, num total de cinco, vence a partida. No caso do empate, sempre... Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar pra vocês. No tênis de mesa, é igual o voleibol. No caso do empate de dez a dez, tem que ter dois pontos de diferença pra ganhar o sete. Por exemplo, tá dez a dez. Fez onze a dez. Se empatou de onze a onze de novo, vai aí a treze. Se empatou, vai aí a quatorze. E assim vai indo, né? Por exemplo, deu quatorze a onze. Quatorze a treze. Não, quatorze a onze. Tem que ser quatorze a doze. Quatorze a doze, termina o jogo. E daí dá dois pontos de diferença. Ó, o saque. A bola deve ser lançada para cima. Tem até uma medida, um tamanho específico de altura. Que são dezesseis centímetros de altura. Tá? A palma da mão. Deixa eu ver aqui. Não sei se é que é besteira. Não tem problema. Não pode encostar na mesa, tá, pessoal? Na hora do jogo, nem na hora do saque, nem na hora do jogo. Eu não posso encostar na mesa. Se eu encostar na mesa, o ponto vai para o adversário. Eu não posso colocar a mão. Nada disso eu posso fazer, tá? Vamos ver aqui para baixo o que nós temos mais aqui. A questão do saque. Sempre no saque, dois para cada atleta. Eu saquei duas vezes. Não importa para quem for de ponto. O atleta adversário vai sacar duas vezes. E assim vai se marcando os pontos. Sempre alternando o saque em dois pontos. Tá? A cada dois pontos, independente de quem está fazendo, troca de sacador. Quando que não vale ponto? Por exemplo, o primeiro sacador vai lá e queima o saque. Se a bola vai e raspa na rede e cai na mesa adversária, ela tem que repetir o saque. Tá? Não vale o ponto. Então tem que repetir. Se ele errar duas vezes, aí ele perde o ponto. O adversário não estiver preparado para receber o saque. Então assim, se o saco, o atleta lá não está esperando, o Arthur volta o saco para que o atleta esteja realmente preparado para receber aquele saque. Se houver um erro na ordem de saque, como eu falei, cada atleta tem que ter dois saques. Se, por exemplo, eu saquei e fui sacar a terceira vez, não vale. Tem que repetir e passar o saque para o adversário. Porque é dois saques para cada um apenas. Em condições de jogo, foram perturbados por barulho, etc. Se o atleta se sentir prejudicado pelo excesso de som, barulho e bagunça que tem dentro do ginásio, do local, ele pode, então, se o arco autorizar, fazer o ponto novamente. Quando que acontece o ponto? Nós estávamos vendo quando não acontece. Então, quando ele erra o saque, quando erra a resposta, o cara sacou, e a pessoa vai lá e responde errado, joga para fora. Responde errado, então a resposta errada perde o ponto. Tocar na bola duas vezes consecutivas. Bater na bola com a raquete duas vezes. Bater do lado de madeira. Não pode. Movimentar a mesa do jogo. Se eu o empurrar ou tocar na mesa do jogo. Ele ou a raquete tocar na regue ou nos suportes. Não pode. Perde o ponto. Sua mão livre não está segurando a raquete. Tocar na superfície da mesa durante a sequência de jogos. Se eu estou jogando com a direita, minha mão esquerda tocou na mesa, é ponto para o adversário. Então, são detalhes bem legais isso aí. Isso aí é questão de prova, tranquilamente. Isso aí para a gente brincar. Isso aí fala sobre a correção do erro de saque. Isso aí não importa agora para nós. Jogo de dupla. Jogo de dupla, cada dupla saca uma vez. Então, é alternado o saque das duplas. Cada dupla vai sacando alternadamente. Ali está explicando. Isso a gente vai ver depois. Ah, uma coisa importante é a vestimenta, tá pessoal? Para o tênis de mesa, é fundamental a roupa se contrastar com a bola e com o outro atleta. Então, camisas, shorts, saias, podem ser de qualquer cor ou cores, exceto que, quando uma bola branca está em uso, somente as golas podem ser brancas. E quando a bola é laranja, somente a parte também da gola pode ser laranja. O resto tem que ser tudo cor diferente da bolinha. Certo? Então, é isso, pessoal. Basicamente, sobre o tênis de mesa, são essas regrinhas. Pena que a gente teria que botar em prática todas essas atividades para a gente poder sentir como é que funciona o jogo. Então, assim, se você em casa tiver condições de pegar e colocar um joguinho na internet, um jogo de tênis, tanto masculino, feminino ou de dupla, coloque para ver mais ou menos como é que funciona, como é que acontece o jogo. Eu quero saber aqui agora quem é que já jogou ping-pong ou tênis, né? Tênis de mesa. Bota lá no chatzinho lá um ok. Vamos lá. Quem já? A Dani. O que mais? Coloca lá para a gente ver. Pode falar também, não tem problema não. Nós já estamos chegando no finalzinho da aula. Já é cinco horas, já está quase no finalzinho da nossa aula. Eu jogo ping-pong. É? Gostaste, João? Gostei. Eu tenho aqui em casa ainda. Na mesinha? Na mesa, não. Eu tenho a rede e as raquetes e as bolas, né? Aí eu jogo na mesa de jantar normal. Isso, é isso aí mesmo. É bem legal. É isso aí. A gente tem que reinventar as coisas. A gente não pode só, porque não tem um determinado equipamento, a gente não vai fazer, não vai praticar atividade. Então, tem que praticar atividade, tá? Tem que fazer dentro de uma possibilidade. Eu, quando era mais novo, a gente pegava uma madeira, mais larga um pouco, a madeira mesmo, um pedacinho de madeira, e jogava com essa madeira mesmo. A gente ia criando. Quando tinha o pai, que sabia cortar, fazer brincadeira, a gente botava a madeira e botava a brincar na mesa. Então, tem que ter a bolinha. O mais complicado é a bolinha de ping-pong. É mais fácil de jogar com a bolinha. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento agora, para a gente, vamos ver se volta ao normal aqui. Ô, professor. Oi. Desculpa eu voltar lá no começo da aula, mas sobre o que o professor falou, para a gente dar um retorno sobre o jogo que a gente está fazendo em casa e tal, tem algum prazo para entregar ou não? Durante essa semana. semana, até sexta-feira, vocês vão fazendo, vão vendo. Até durante o final de semana mesmo. Até sábado, domingo. De preferência, até sexta. Fica mais fácil. Sexta, máximo sábado. Aí vocês vão enviando para mim o tipo de jogo que vocês estão jogando, com quem que você joga. Só mais para a gente ter um feedback, uma informação de como é que vocês estão passando nesse período de pandemia também. E assim estimula também que vocês chamem os pais. E é para enviar pelo positivo. Isso. Faz um relatóriozinho, bate uma foto, tem gente que manda uma foto, manda informações, escreve lá qual é o jogo, quem jogou, quem estava jogando. Legal, é para a gente ter uma noção, um feedback do que está acontecendo. Está legal? Alguma dúvida, pessoal? Pena que a gente não vai poder brincar por enquanto. Eu com vocês. Mas vocês, dentro de casa de vocês, se vocês conseguirem qualquer tipo de bolinha, mais durinha, assim, para brincar, show de bola. Então, quem puder brincar, fazer algum outro tipo de jogo. E não se esqueçam, peguem esses outros jogos que eu falei, do oro, banco imobiliário, bingo, cartão, minó, xadrez, resta um, cubo, o stop, porca, e a batalha naval. Aqui, o batalha naval, era um jogo que eu brincava bastante, que eu achava muito interessante, porque dá muita estratégia. Tem que ter um pouco de sorte. Estratégia. Então, se você estiver em casa, que puder brincar com o batalha naval, eu aconselho a fazer a brincadeira do batalha naval. Quem puder fazer, dá para fazer até via virtual, pessoal. Através do telefone. A letra B, número 5, aí vai lá no vértice, faz o ponto para ver se acertou ou não. Então, é uma brincadeira legal que vocês podem fazer entre vocês. O que vocês acham? É uma coisa legal, quem tiver interesse aí, juntar-se para poder passar o tempo e não ficar só em jogo virtual, esse jogo, vocês ficam várias e várias horas também, não é, pessoal? Dá um tempinho. Dá um tempinho, não fica só nesse jogo. Cuidado com a coluna, se levantar, fazer um alongamento, sempre fazendo um alongamentozinho, não é, pessoal? Para que aconteça, vocês não fiquem com problema mais tarde de coluna, problema de articulação, de braços, ombros, pulso. Então, tentem, então, fazer um alongamento. Mais para frente, em uma outra aula, a gente pode ver uma longa, uma sériezinha de alongamento para vocês, está certo? Mas que vocês sabem, que é a questão do pescoço, do braço, do tronco, pernas, então, como a gente faz na nossa aula. Quem tiver essa lembrança, faça como a gente faz nas nossas aulas. Certo? Combinado assim? Dúvidas, perguntas, sugestões? Vamos lá. Nada? Queria botar a tela aqui na frente, vamos ver se chamar pessoas, não precisa mais. Agora, nós estamos com menos pessoas, mas nós estávamos com, se eu não me engano, foram... Quantas pessoas estavam no começo? Acho que eram... Dove. qual é o total que nós tivemos de pessoas? Até o professor marcou, se não me engano, era 12. É, eu marquei 12, mas entrou mais dois. Depois, eu acho que foram 14 no total. Foram 14, de novo, né? Então, falar com o pessoal, né, sobre a questão da importância de participar das... das atividades, eu vou até fazer um negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Consigo. Eu vou... como está gravado, eu não sei se eu consigo registrar essa pergunta. Professor, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o professor não vai saber responder, né? Não, vamos lá. Esse ano vai ter recuperação, tudo normal ou não? Toda atividade que é feita por vocês, toda ela tem recuperação. por exemplo, está tendo aula de... agora do tênis de mesa, aí fizemos uma atividade, alguma coisa, você não foi bem. Então, o professor Amaro vai propiciar uma outra atividade de recuperação para essa nota. Então, português, inglês, matemática, toda ela tem recuperação, tá certo? Da atividade proposta que foi feita naquela hora. Então, já é automática a recuperação. respondi a tua pergunta, Dani? Sim, tá certo? Então, pessoal, obrigado, um bom final de dia aí para vocês, tá? E não esqueçam de abraçar a mãe todo dia, o dia das mães foi ontem, mas mãe é mãe, né? A gente tem que estar abraçando, beijando todos os dias, ok? Combinado? Grande abraço nas mães, avós, vocês aí, tudo de bom. um beijo no coração e até a próxima. Grande abraço e fiquem atentos nas informações que vão chegando para vocês, tá? Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, João. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço. Obrigado aí pela aula. Grande abração aí para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.